Oorti é uma refeição 100% biológica e vegana, apta a bebês em diversificação alimentar, adequadas ao almoço e ao jantar. Atualmente verifica-se a inexistência no mercado de refeições aptas à diversificação alimentar sem o recurso de proteínas de fonte animal. Deste modo, é produzido com hortícolas e leguminosas, sem adição de aditivos nem de conservantes, sem adição de sal nem açúcar e o azeite é a única fonte de gordura utilizada. Oorti é uma refeição pronta a consumir, destinada a famílias com interesse a uma prática de alimentação saudável e conveniente. É também apta para famílias com ideais vegetarianos e veganos.